Eu queria me agarrar em seu rabo e descer por ele com um cipó Ah entendi, tudo bem nesse caso, só não aperte muito Minhas costas Espera um pouco, você não vai me atacar né? Devo ter caído novamente no Jurassic Park Não, você na verdade está na era mesozoica E eu não vou te comer, tô de dieta Eu me chamo Pinhoso, sou um irritator E você, o que que é? Me chamo Ian Malcolm Opa, você disse era mesozoica? Sim, ah já sei, você é um ser humano e veio do futuro É o que tá parecendo né? É, o Dr. Troy já fez isso algumas coisas sem querer Trazer coisas do futuro pra cá e vice-versa Tá inclusive tentando clonar humanos agora e... Dr. Troy? Um cientista? Sim, um trodão de cientista Se ele é um cientista, será que me traz pro presente novamente? Hum, pode ser, quer que eu te leve até ele? Fico agradecido Até que é um bichinho bonitinho né? O que você disse? Ah não, nada Corre, corre, sobreviva Ah não Estou perdido Sobrevivência na selva Até encontrar o tal de Troy Dr. Troy Vamos lá E assim Ian Malcolm caminhou Errante Tentando sobreviver a um ambiente hostil Em uma terra de milhões de anos de idade Será que é o que eu tô pensando? Enquanto isso, em outra dimensão fora do tempo-espaço Oh my god Está acontecendo uma perturbação no espaço e tempo Parece que é um ser humano do século XXI Voltou no tempo Em mais de 65 milhões de anos Eu precisarei em TV para evitar que todo o universo entre colapso Vou lá pegar aquele sujeito E restabelecer a ordem no espaço e o tempo Ou não me chamo Marcos Gives Ou Big Bear Ou início de tudo Yes baby Thank you E agora? O que será que Ian Malcolm vai encontrar? Será que Marcos Gives restabelecerá a ordem no espaço-tempo? E o que o Malcolm estava tomando lá, hein? Tudo isso e muito mais no próximo episódio de As Leituras Zoadas de Ian Malcolm Não perca!